Irmão seguinte, mais um vídeo aqui no canal de Pop Playtime E hoje meus amigos, vamos falar novamente, depois de muito tempo, sobre Pop Mobile Assim, é disparado os assuntos que vocês mais pedem aqui Também tem bastante gente que tá me perguntando sobre a versão Mobile, né? De Little Nightmares, mano, se eles vão continuar E logo logo vai sair aqui no canal Mas, em relação a Pop Playtime Mobile Vocês já perceberam que, mesmo que a maior parte, público de Pop Playtime é do Mobile Não só de Pop, no geral, sempre vai ter um público enorme em todos os jogos que saem uma parte do Mobile Sempre vai ter E a MOB, mesmo sabendo disso, não focam tanto nos jogos Mobile Por que eles não otimizam mais? Por que eles não colocam a tão esperada dublagem nesses jogos? Bom, galera, primeiramente, a MOB, eles sabem disso Porém, eles não dão foco Eles estão muito ocupados no momento Já sabem disso, já falei várias vezes É, fecharam o contrato com a Legendary, né, mano? Também tem Project Playtime Que o pessoal tá enchendo o saco e pedindo demais que volte Pop 4, que já está em produção Já teve até beta do jogo, se você não sabe, tá passando em cima Também eles tiveram que focar demais A otimizar o capítulo 3 Que tava muito complicado, né, de jogar o jogo Ela tá muito ocupada E a gente nem sabe se eles estão trabalhando nesse exato momento No remaster e na dublagem de Pop 2, né? Pode ser que sim, pode ser que não Também tem isso A gente não sabe se eles estão fazendo o jogo Mobile agora Não vou dizer pra vocês que é impossível Além da ocupação, galera O primeiro capítulo do jogo é de graça O celular, ele é pago A MOB, por outro lado, poderia estar Oferecendo o pessoal o capítulo 1 de graça Porém, eles não fizeram isso E o capítulo 2, no Mobile, tá até um pouco mais caro Tipo assim, mesmo que seja vendido da mesma forma É mais caro Também, galera, mesmo que eles coloquem no Mobile um jogo pago É muito, muito fácil Você craquear um jogo no celular Eu já expliquei pra vocês aqui várias vezes Mesmo que o pessoal saiba que o maior público é o Android No iOS é muito mais seguro você lançar jogos lá Não tem um meio de você craquear um jogo lá Não dá pra você fazer isso No Android, meus irmãos, dá pra você craquear tudo Eles lançam pra plataforma só de iOS Não iria valer tanta pena eles fazerem isso Porque nem todo mundo tem iOS Mas em compensação, eles ganhariam dinheiro todo Porque não teria como craquear o jogo Porém, galera, o maior público tá no Android O maior problema disso é que a maioria das pessoas Não vai comprar o jogo Vai pegar e craquear E isso resulta perca pra empresa Vamos negar aqui, né, galera Todo mundo já jogou um jogo craqueado Isso se torna até um vício, né Mas isso com certeza faz com que as empresas Tercam o interesse em fazer jogos pro Mobile Mais especificamente pro Android Por isso que, tipo assim, eles não rendem tanto dinheiro assim Quanto a gente pode imaginar Claro que ainda gera muito dinheiro Mas em compensação no PC É muito mais difícil você craquear um jogo no PC No Android é simplesmente tranquilíssimo você fazer isso É só você ir no Google e pesquisar o jogo Você encontra na hora É um bagulho doido E isso com certeza influi pra que eles não foquem tanto nisso Não deem muita atenção Pra trazer dublagem Fazer remaster Otimização, essas coisas Porque que adianta você trabalhar tanto num jogo Que o pessoal nem pagar muito por ele O pessoal pegar A maioria pegar de graça É tipo o capítulo 2 Não adianta eles fazerem um remaster Uma dublagem, né Pro jogo mobile Sendo que a maioria das pessoas Não vão pagar pelo jogo Vai pegar ele craque E olha lá Isso não tem controle, gente E isso com certeza desanima as empresas A trazer jogos mobile Principalmente pro Android O que é que você acha? Comente aí embaixo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Valeu!